Oi, cara! Tudo bem? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Pode sentar, doutor Sandro. Começando esse programa alegre, né? Com essa energia, coisa boa, né? Coisa boa, né? Quarta-feira já começamos aí com o doutor Sandro Marcini. Hoje o assunto é muito interessante, porque vamos falar sobre o quê? Kelly, estresse e férias. Será que a gente consegue tirar umas férias sem se estressar? Esse seria o objetivo, né? Por favor, seria o objetivo, né? O objetivo das férias seria esse, né? Desestressar. Que a gente pudesse desestressar, que a gente pudesse viver em alegria, né? Deixar de ficar acelerado, preocupado. Essa é a ideia das férias. Mas será que todo mundo consegue? Fica a perguntinha aí. Relaxar, né? De verdade. Porque já começa o estresse por começar arrumando as malas. Já é o estresse. E o pior não é isso também, porque quando a pessoa é empresária, dono do seu próprio negócio e também aqueles que trabalham nas empresas, ficam pensando, poxa, eu recebi meu salário, recebi o dinheiro das férias, mas aí, depois que não termina os 30 dias que você tirou as férias, no próximo mês não tem salário. E aí, como é que fica? Aí já fica pensando nas contas que vão vencer, que não espera por ninguém, né? Que no começo do ano já são daquele jeito, né? E as contas nos acompanham todos os meses do ano. E a gente sabe que no início do ano tem umas continhas, sempre as continhas básicas, né? Do início do ano. E que é muito bom que a gente consiga fazer uma organização das nossas finanças, porque um dos grandes causadores de estresse na sociedade atualmente é a parte financeira. Claro que a gente tem vários fatores de estresse, mas um deles é a falta, é o descontrole financeiro. É isso aí. É, doutor Sandro, as férias em si, a nível Brasil, é sempre no mês de janeiro, né? O pessoal tá tirando aquelas férias todas. Tem outras empresas que vai de acordo com o funcionário, com o China em fevereiro, março, abril, né? Vamos falar sobre as férias de janeiro. Dá pra essa pessoa conseguir, você como psicólogo, tirar aquelas férias de janeiro com a família, com seus parentes, ou até mesmo com amigos, sem poder se estressar? Então, é muito fácil, desde que a gente se organize, né? Vamos falar sobre o que tá acontecendo agora no Brasil. Imagina que a gente decidiu viajar pra algum estado que a gente tem que ir de avião. Você viu que as pessoas estão fazendo, tem uma parte da aviação que está em greve. Está em greve, voos atrasados. Começa o estresse, porque as pessoas vão, se dedicam, se programam o ano inteiro, junta dinheiro, investe numa passagem financeira, numa passagem aérea, chega lá, algumas estão sendo canceladas e outras com horas de espera. Então, isso é um fator de estresse. Já comecei. Então, o estresse, assim, estresse tem a ver com a gente organizar a nossa viagem, com a gente organizar os nossos passeios, porque o que eu encontro muito no consultório é os pacientes vindo de férias, eles chegam de férias cansados, estressados, né? E com estresse lá no alto, porque eles falam assim, nossa, mas nas minhas férias eu não consegui descansar. Tinha tanto passeio, tanta agenda a ser cumprida, então férias é lazer. A partir do momento que a gente tira as férias, né, e se sobrecarrega com atividades, você está se ocupando, você está gerando estresse como no trabalho, só está mudando de ambiente. Então a gente tem que entender as férias como um lugar de descanso. Não estou dizendo que a gente não precisa se programar e visitar museus locais, enfim, ok. Mas não fazer disso uma obrigação diária, porque eu pego pessoas que têm 10, 15 atividades por dia, no final do dia a pessoa não consegue nem ficar em pé, de tão cansada. E isso gera estresse. Prazer, né, Renata? É. Prazer e estresse. É exatamente isso, eu já estava até pensando, né, eu vim no carro conversando comigo mesmo e falei, gente, na minha viagem de férias eu preciso não ficar estressada, preciso me acalmar, preciso saber que se acontecer algum contratempo, porque ele estava falando aqui, né, da questão de você se programar. Só que também tem os contratempos, por exemplo, isso que está acontecendo agora, né, nos aeroportos. É um contratempo que a gente não esperava. E aí é mais um estresse. Então, assim, a gente consegue programar a nossa mente para os contratempos também? Consegue ligar realmente o modo avião e simplesmente ir embora e desligar? Então, é treino, né? Treino, né? É treino, porque assim, olha, as adversidades vão acontecer sempre. Não é verdade? Por mais que a gente seja uma pessoa super organizada, ok? As adversidades podem acontecer, né? Os passeios cancelados, a falta de dinheiro, enfim, de diversas circunstâncias. O que a gente precisa entender é não colocar toda a nossa expectativa numa única situação. Porque a partir do momento que essa situação, por algum motivo, ela se torna inviável, aí vem a decepção. Porque geralmente a nossa decepção está no tamanho da nossa expectativa. Geralmente é assim, a gente cria altas expectativas numa pessoa, numa situação ou numa viagem. E a partir do momento que isso, por algum motivo, não dá certo, a gente tem um nível de frustração muito alto. Porque toda a nossa energia, toda a nossa atenção estava sobre algo. Então, seria um comportamento cognitivo, uma habilidade, um equilíbrio emocional que a gente precisa desenvolver. Que tudo na vida acontece, tudo na vida tem o seu tempo, a sua hora certa de acontecer e tudo passa. Então, por mais que estejamos passando por algum momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, calma, vai passar. A hora vai passar. Como também os momentos de felicidade e de gozo na vida, também passa. Porque a vida existe as variáveis. É, altos e baixos. Assim como os dias, noite, dia, primavera, verão, outono e inverno, com as nossas emoções é a mesma coisa. Então, aquele que melhor se adapta, aquele que melhor exercita a sua inteligência emocional, é a pessoa que menos sofre perante as intempéries e as diversidades do dia a dia. É verdade. Porque tem aquelas pessoas que você viaja, que pode acontecer tudo, pode cair o mundo, pode cair tudo. Ela está lá, não reclama. Pleno. Aí eu fico, eu preciso exercitar mais isso na minha vida, porque eu sou assim, já estou a mala. Se eu tropeçar na mala, eu já... Entendeu? Então, é um treino que você pode fazer para você conseguir, por exemplo, você que tem quatro, cinco filhos, mas de uma viagem de férias não é fácil. Já começam pelas malas, começam, igual a gente estava falando aqui ontem, passar protetor em todo mundo. É difícil. Até você conseguir sentar na areia, você já está, né? Não, é verdade. Olha, tem, e eu li um estudo recentemente, o Brasil, ele só perde para o Japão em relação ao estresse. Sério? A gente só perde por... Então, a gente é o segundo país do mundo mais estressado. A nossa taxa, a cada dez pessoas, sete sofrem de estresse. E aí, quando a gente pensa em estresse em relação à saúde, o estresse, propriamente dito, ele não é classificado como doença. Não é. Quer dizer, você está estressado, você está doente. Não, mas todas as doenças, quando a gente pega transtornos emocionais, comportamentais, depressão, ansiedade, pânico, toque, todos esses transtornos, né, tem como um sinal diagnóstico o estresse. Então, a gente pega muitas pessoas sobrepesos com estresse, a gente pega muitas pessoas cardíacas sofrendo de estresse, a gente pega muitas pessoas com inflamação intestinal, né, com estresse. Então, o estresse, ele não é doença, mas ele é causador de diversos males na nossa saúde. E a pessoa, eu sinto assim, doutor, que aqui, principalmente aqui no Brasil, eles são muito acomodados. O povo brasileiro, não estou aqui generalizando que sejam todos, mas tem muitas pessoas que são muito acomodadas, elas querem tudo para ontem, são mediatistas. Elas querem tudo para ontem e você vê, né, na lota, agora vai ter a mega cena aí da virada, 450 milhões, as casas lotéricas estão lotadas, todo mundo ali torcendo na fézinha, eu vou ser contemplado. Por quê? Porque eles querem tudo para ontem, são muito de imediato. E o excesso de trabalho em si, doutor, ele pode causar uma estafa mental na vida de uma pessoa? Sem dúvida, sem dúvida. Um dos grandes causadores também de estresse, volto a dizer que o estresse nada mais é, olha, o estresse é algo bom. Quando a gente pensa no estresse, o ser humano, né, convive com o estresse desde a sua essência. Se a gente olhar lá nos primórdios da nossa civilização, o estresse, o que o estresse faz no corpo humano? Ele libera alguns hormônios, então ele libera adrenalina, noradrenalina, cortijol, para que te deixe atento, então você tem maior irrigação nos músculos, né, os seus olhos, as pupilas dilatam e você fica mais atento. Por que isso? Você tinha que lutar com animais. Então o estresse, ele é fundamental na tomada de decisão. Então no nosso dia a dia é importante, porque você vai fazer uma viagem, o estresse te coloca atento, te coloca em alerta, você vai verificar tudo que você tem que levar, você vai preparar a sua mala, você vai se organizar. Isso é estresse, ele te coloca em movimento. Então a gente pode pensar no estresse agudo, que é que é saudável, é esse estresse momentâneo, ou no trabalho, ou na prova, ou no emprego, ou no namoro, no relacionamento, no trânsito. Então, estresse agudo. É normal, todo mundo sente. Ele começa a se tornar lesivo, começa a se tornar um problema na saúde, quando ele se torna crônico, é quando o estresse não tem alívio. Aí entra o trabalho. Se você está num ambiente de trabalho com muita pressão de metas e de entrega, e uma pressão de uma forma exacerbada e continuada, sem nenhum alívio, isso gera adoecimento. Porque o estresse, num primeiro momento, ele é saudável, mas num segundo momento, a adrenalina e a noradrenalina baixa e o cortijol aumenta. O hormônio, o cortijol, ele gera malefícios à saúde. Então, a pergunta é, o estresse, a pressão do trabalho pode trazer consequências? Claro, sempre. Que é a nova doença do catálogo agora, da revisão de 2021, o CID-11, é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma doença comportamental do trabalho, é uma doença laboral desencadeada dentro do trabalho pelo estresse. Rapaz, e qual que seria? Porque nós falamos aqui, né, Kelly, muito sobre a organização. O doutor Sando está falando desde o começo do programa sobre a pessoa se organizar. Nós estamos agora aí se preparando, faltando menos de 10 dias. Hoje é dia 21, né? Sim. Faltando 10 dias para terminarmos o ano e muitas pessoas vão iniciar dia 1º de janeiro as férias. Como fazer essa programação, entrar dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de janeiro, sem se preocupar com contas, sem se preocupar com famílias, parentes, e estar com a mente focada no local, no ambiente que a pessoa esteja, seja em outro estado, outra cidade, tranquila, sem se estressar. Então, o difícil... Não gastar mais do que ganha, né? É básico, não gastar mais do que ganha. Fundo, né? O que a gente precisa falar... Lembra que eu falei muito de organização e planejamento. Sim. Então, não adianta o cara trabalhou o ano inteiro, o pai de família, a esposa, enfim, trabalhou o ano inteiro, não se programa para a viagem e agora faltando 10 dias, quer marcar a viagem, quer escolher a cidade, quer escolher e se organiza para ir, sem estar adequado às contas. O que é recomendado para evitar o estresse? Se planejar durante o ano. Ah, eu vou fazer uma viagem. Então, esta família se organiza a fazer uma viagem anual. Esta família se organiza a fazer duas, três viagens anuais. Ok, coloca no calendário anual e se prepara para isso. Porque você vai, durante o ano, reter recursos, você vai... E uma vez que você programa, tudo é mais em conta. As passagens ficam mais baratas, a hotelaria fica mais em conta, você tem mais tempo, mais opções para olhar as coisas. Porque quando marca em cima da hora, é tudo caro e tudo cheio. Se você tentar agora qualquer cidade litorânea, você dificilmente vai achar um bom hotel e se achar, vai estar um preço altíssimo. Então, volto a dizer, o que você disse, que o brasileiro é muito imediatista e é mesmo. A gente quer tudo para ontem. Então, precisa se organizar. Um bom planejamento, ele é aliado de uma vida menos estressada. É verdade. E agora falando em imediatismo, que o Renato estava falando aqui para a gente, qual dica que você daria para a gente que está viajando e tem aquele momento de estresse? Qual dica que você dá para a gente conseguir, naquele momento, relaxar e não pirar? Então, olha, vai muito do comportamento e da personalidade de cada um. No momento, a única coisa que a gente pode fazer, digamos que você está no estresse dentro do avião, você está no estresse, enfim, em algo pontual, você pode ouvir uma música, você pode ler um livro, você pode exercer técnicas de respiração. Então, existem algumas técnicas de imediato. Mas volto a dizer, o estresse crônico é algo que ele vem, você vem vivendo com ele ao longo dos meses. E aí, para se evitar o estresse, a gente tem que mudar os nossos hábitos alimentares, a gente tem que começar a fazer atividade física, precisa cuidar da qualidade do sono. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer ao longo do tempo para controlar o nível do estresse, porque senão viram esses rompantes loucos, né? Falar, a pessoa surtou. É. E aí, o que vai fazer? É difícil controlar. Ninguém surta do nada, né? Geralmente é um acúmulo, né? Exatamente, ninguém surta do nada, né? Explodiu porque era um acúmulo de tensão muito grande, e aí chegou uma hora que ela não deu conta. Sim. É isso aí. Mas, doutor... Uma dica também é contar até mil, né? É, tem isso aí. Não, doutor... Respira. É, respira. Respira. A técnica de respiração, eu sempre falo para o... Eu uso, você me ensinou, eu uso antes de começar o programa. É, fala aí, fala aí. Eu falo. Ó, pessoal, doutor Santos, no comecinho, quando nós estreamos nosso programa no mês de março, 7 de março de 2023, vai completar um ano do programa Sempre Melhor. E eu ficava muito tenso, primeira vez, né? Programa ao vivo, eu ficava tremendo. Eu e a Bárbara Morinha, ela já tem mais experiência de programa, e tudo para mim era novo, eu ficava muito nervoso. Ai, o diretor do programa, o senhor Antônio, Renato, relaxa, respira. O senhor Antônio sempre falava, o diretor. Aí o doutor Sandro chegou para mim e falou, me deu uma dica. Ele falou, Renato, toda vez que você for se apresentar, respira, solta umas quatro vezes. Desde o dia que o doutor Sandro me deu essa dica, esse exercício, pessoal. Até mesmo agora para apresentar o programa, eu fico mais tranquilo. Porque não é fácil, não, apresentar o programa ao vivo, né? A gente tem que estar... É uma responsabilidade, é um peso muito grande o doutor Sandro. Sim, verdade. O doutor Sandro. É verdade, parece uma coisa boa, boba, mas quando a gente respira... E a gente retém o ar, a gente enche o pulmão de oxigênio. Sim. Porque geralmente quando a gente está ansioso, agitado, a gente respira, eu brinco que nem cachorro, respira muito rápido. É, quando a gente fica nervoso, é o primeiro lugar que afeta, né? Sim, e esse padrão respiratório enche os pulmões de gás carbônico, porque não existe a troca gasosa. E isso intoxica. Então quando a gente respira com calma, inspira 4, 5 segundos, mantenha um pouco o ar, a respiração, e depois inspire longamente. Isso aumenta a oxigenação e realmente te traz uma certa tranquilidade. Mas é algo que você tem que desenvolver a prática. O que eu falei com o Renato há quase um ano. Olha, Renato, mas não é mágica. É um exercício que tem que ser feito diariamente. Todos os dias eu faço. E aí realmente você entra num padrão de autocontrole. É isso aí. Padrão Rede Mais Família. Padrão Rede Mais Família. A TV do bem. Fantástico. É verdade. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta, porque como nós falamos aqui sobre programação, organização, né, Kelly? Que tem que ser feita para poder fazer aquela viagem de férias. Agora eu quero falar do doutor Sandro com a sua esposa. A esposa do doutor Sandro está aqui. Eu esqueci o nome dela. Sabrina. Sabrina. Ouve essa aí, essa pergunta que eu vou fazer agora. É, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. É o seguinte. Depois de vocês dois, o doutor Sandro e a Sabrina se prepararem para poder fazer aquela viagem, é o que todos já fazem. Poxa, doutor Sandro, mas eu já me programei, já está tudo preparadinho, tudo pago. Mas e quando chega no destino, né, que tem aquele estresse do casal, que o marido quer fazer uma coisa e a esposa quer fazer outra? Ou então vice-versa. Como lidar com isso, doutor Sandro? Então, e isso é o segredo, é o segredo, e isso é o segredo de viver a dois. A partir do momento que você decidiu casar, que você decidiu ter um companheiro ou uma companheira, você tem que entender que a sua singularidade, ela deixa de existir. E aí você precisa entrar em comum acordo com o outro e entender e respeitar a vontade do outro. Então, esta flexibilidade, essa harmonia é algo fundamental para a manutenção da relação a longo prazo. Porque não adianta, se eu quiser fazer só as minhas vontades e se eu for inflexível, né, o relacionamento vai se tornar tóxico e provavelmente o relacionamento vai ruir. Então, o grande segredo para se, eu sou casado há mais de 20 anos, então o grande segredo para se manter um relacionamento é o respeito, o amor, o carinho, mas a flexibilidade. Você pode até estar certo, mas o momento você cede, aí o outro momento a outra pessoa cede, né, porque ambos têm que se sentir realizados dentro do relacionamento. Se não relacionamento de um lado só, relacionamento de um lado, né, imagina uma gangorra, se ela tendência apenas para um lado, fica desigual. Alguém vai se sentir prejudicado nessa relação. E se nada der certo, o Renato já sabe, né, é o pau de macarrão que vai rolar. Mas em casa, em casa tem uma, assim, olha, em casa é fantástico, eu sou o único homem para três mulheres, né. Caramba, hein. Eu tenho a minha esposa e tenho duas filhas, então é difícil a minha voz prevalecer. Sério, doutor? Mas em casa, assim, é, eu vivo num harem, três mulheres maravilhosas, né, Sabrina, Giovanna e Maria Gabriela. Nossa, cara. Mas aí, dá para entrar no comum acordo, esse meu amigo que está nos assistindo, essa minha amiga, que já se prepararam tudo, quer sair do estresse, né, Kelly? Eu quero ser do estresse, mas doutor Sando, quando chega no local da viagem, no quinto dia, de 30 dias, quando chega no quinto dia, sexto dia, ou o cara quer ficar só dormindo, eu já peguei esses casos, e o cara quer, nos cinco primeiros dias, quer ficar só dormindo, descansando, ou então, ela, ah, tem aquelas férias que as pessoas alugam a casa, mas levam as comidas, né. Aí, poxa, eles levaram as comidas e a mulher falou assim, ah, não quero fazer comida não, meu bem, mas a gente já se programou, ixi, aí vira aquele estresse todo. É, se foi combinado, né. Se foi combinado uma coisa, como que faz, doutor Sando? Mas se não foi, o combinado não sai caro. Não sai caro. Não, não, então, o segredo é isso, é a gente respeitar o outro e tentar viver em harmonia. Porque se a gente está programando umas férias, a ideia é que essas férias sejam proveitosas, que as férias tragam alegria, realizações, prazer. Agora, tirar férias, pra brigar e ficar entrando em atrito entre marido e mulher. E não cumprir o que foi combinado, aí fica feio, né. Então, é claro que são casos específicos, é difícil a gente avaliar caso a caso. Mas, em linhas gerais, é assim, fazer um bom planejamento, né, deixar acordado quais os passeios, o que cada um vai fazer, qual o horário de acordar e dormir, e aí seguir o roteiro. Como na nossa vida, na nossa vida a gente não segue roteiro. De segunda a sexta-feira a gente tem um roteiro, de final de semana a gente tem outro roteiro. E a vida é assim, a vida é cheia de limites. Ninguém vive uma vida sem limites. A gente tem hora pra acordar, pra dormir, pra trabalhar, pra se alimentar, pra fazer higiene. E assim tem que ser com tudo na nossa vida. E nas férias não é diferente. Quando a gente coloca esses hábitos nas férias, né, uma certa organização, é tranquilo. É verdade. Agora, doutor, pra gente finalizar aqui o nosso bloco, é, acho que tem muitas pessoas que vão viajar agora, né, nesse meio aí da greve que está rolando nos aeroportos. O que você sugere pra elas, né? O que elas podem fazer antes, que eu acho que uma coisa que eu já estou pensando em fazer é preparar o meu psicológico pra esperar, ou pra, né, ou pro pior. É, sim. Você acha que é interessante se preparar pro pior ou fica na energia boa ali? É assim, quem já comprou as passagens, a recomendação é entrar no site, né, entrar no site da aviação aérea. Então, dependendo qual a companhia que você cobrou, a companhia, ela está informando se está tendo atraso, se está sendo cancelado. Então, antes de ir pro aeroporto, a recomendação é veja se o seu voo está ok. Porque senão você vai, sim, sair da sua casa, você vai ter o gasto de transporte, você vai ter toda essa emoção frustrada. Porque está tendo um horário entre 8 e 10 da manhã, entre 6 e isso. Acho que é entre as 6 e as 8. 6 e as 8, isso. Está tendo realmente, está tendo essa greve, só que ela falou assim, a greve é 90%, ok, mas existe a cascata, né? É, vai o efeito dominó, né? Porque a partir do momento que eu atraso um atendimento, um avião, dois, três, isso vai entrando em cascata. E tem muitos voos atrasados e, em média, estão cancelando mais de 20 voos por dia. Então, está tendo voos cancelados também. A recomendação é entre em contato com a companhia aérea antes de ir pro aeroporto, caso você vá viajar de avião, pra não, pra, enfim, pra não se frustrar. Posso falar uma frase aqui? Claro. Pobre não tem um minuto de paz, né? Se programa o ano inteiro pra viajar e acontece isso. Não, é difícil, é difícil. Complicado, né? Olha, eu acho que todo mundo tem o direito de reivindicar os seus direitos mesmo. Eu acho que todo cidadão tem o direito. Mas a gente não tem o direito de interferir no ir e vir do outro, né? Então, assim, entendo que os aviadores, eles estão lutando, pleiteando um direito que é cabido. Ok, tudo bem. Mas usar a população pra isso, eu acho uma coisa um pouco descabida. Logo nesse momento do ano, parece que é uma coisa já... Que o brasileiro sofre demais, assim, a gente só paga imposto. Então, a pessoa trabalhou o ano inteiro, investiu, comprou uma passagem, né? Pra ser prejudicado por uma guerra, porque aí é uma guerra de empresário, né? É uma guerra do empresário, né? Com os seus colaboradores. Então, isso tinha que ser numa outra esfera e não afetar a população. Mas isso é minha opinião. Isso é minha opinião. E pedir greve faltando três dias pro Natal. Então, absurdo. Por que eles fazem isso? Porque tá usando o povo pra colocar a faca no pescoço do empresário. Mas quem sofre somos nós, né? Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Mas, pessoal, vamos resumir. Vamos querer paz. Não adianta se estressar. Faz o seguinte. Ora a Deus, que aí pedindo a Deus, Deus faz a obra. No dia seguinte já vem com a providência, né? Isso, doutor Sandro? Perfeito, perfeito. Ai, que bom. Ai, é tão gostoso esse batir papo. Passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Isso aí. Doutor Sandro, deixa seus contatos, por favor. Fica à vontade. O meu Instagram é profissional. É sandromassini, underline psicólogo. A nossa clínica é o mundo somente. Pelas plataformas digitais, você entra em contato. Pode mandar suas perguntas. Pode interagir. Que toda quarta-feira, sempre, é um prazer estar aqui com vocês esclarecendo as dúvidas. Tchau. Tchau.